Agora eles reverteram a vantagem, nós tínhamos uma vantagem adquirida ao longo do campeonato de jogar por dois empates, o Atlético venceu e mudou a vantagem, agora ele joga domingo pelo empate e nós em contrapartida jogamos com a nossa torcida foi um jogo de mudanças, hora um, hora outro, melhor em campo, cada um no seu estilo Atlético no contra-ataque, na velocidade, nós com a tentativa sempre de posse de bola e empatar porque saímos perdendo logo no comecinho e empatamos, quando estávamos melhor no jogo tomamos o 2x1, no segundo tempo fizemos um jogo defensivo mais equilibrado tivemos a infelicidade da bola bater na trave e não entrar, a exemplo do último clássico também que o Elton cabeçou a bola na trave e não entrou, domingo Deus queira que a sorte seja do nosso lado Agora, nós tivemos um jogo quarta-feira decisivo, traumático e cansativo em todos os sentidos físico e emocional, psicológico, agora a gente tem a semana inteira para se reequilibrar fisicamente, mentalmente e ao lado do nosso torcedor fazer um jogo decisivo A sua, tem alguma coisa a ver com a exposição no jogo anterior? Não, a gente tem que, nós temos o sentimento do jogador que está mais sentido do que outros em cima disso, hoje até apontamos por essa diferente formação até sentindo o jogador no treino aqui, ele tem a semana inteira agora para levantar a moral é um jogador que a gente conta com ele, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar A minha cabeça tem que estar tranquila, nada está perdido, temos que conquistar uma vitória simples, onde a gente tem equipe para isso, temos que nos preparar durante a semana, descansar a gente viu na sequência de jogar quarta e fim de semana, isso daí, para quem tem esse desgaste, prejudica bastante, o nosso adversário só vinha jogando já há algum tempo já só final de semana, então teve mais a equipe descansada, mas para nós a motivação é maior ainda nós jogadores estamos esperando aí que o nosso torcedor compareça e empurre, incentive dependemos de uma vitória simples, onde a gente já conseguiu várias vitórias dentro da competição então acho que esse é o nosso objetivo e essa é a cabeça que os jogadores saíram do jogo O time estava perdido, tomou o gol porque é mérito do jogador que bateu a falta, a gente tem que dar mérito para o jogador adversário também, a equipe de maneira alguma desrespeitou o Atlético e entrou tentando sempre o melhor resultado, tomou o gol, continuou buscando, conseguimos empate, tivemos uma infelicidade, aí sofremos o segundo, tivemos chances de empatar o jogo, o jogo ficou aberto, domingo tem mais, por isso são dois jogos e agora com o apoio do nosso torcedor, dependemos de jogar tudo que nós temos o potencial para jogar nesse jogo de domingo e aí sim se a gente conseguir jogar isso, se Deus abençoe a gente sair com a vitória e aí ser campeão